Você já pensou em abrir uma franquia de estética desse tamanho por apenas mil reais? É isso mesmo que você ouviu, eu não tô louco. Você vai descobrir nesse vídeo como você pode investir numa franquia mega ultra conceituada dentro do mercado de estética, especializado em estética facial. Que com investimento a partir de mil reais, você pode se transformar num franqueado desse negócio e ganhar muito dinheiro com isso, hein? Quer descobrir como funciona essa franquia e como funciona esse modelo de investimento? Fica comigo nesse vídeo. Editor, roda a vinheta, por favor. Fala, galera. Tô aqui com o Marlon, o gerente de franquias dessa marca incrível que é a Botostetic. Marlon, quero que você fale pra gente aqui como é que dá pra ganhar dinheiro com essa franquia investindo apenas mil reais, cara. É possível mesmo? É fácil. Com a Botostetic, os resultados são muito bons. Uma clínica Botostetic fatura, em média, 250 mil reais por mês. É bastante coisa, né? É bastante coisa. E com uma lucratividade de 26%, você imagina botar no bolso 60 mil reais todo mês? Cara, é incrível, mas investir no mil reais, eu não sei como é que isso é possível. Vamos explicar isso no final desse vídeo, mas antes, conta pra turma como é que surgiu o Botostetic, por que que vale a pena hoje em dia investir nesse segmento de estética e no nicho de estética facial. Conta um pouquinho dessa história e do porquê. A Botostetic é a realização do sonho de quatro sócios que já atuavam no mercado de odontologia e viram a oportunidade de mercado de abrir uma clínica estética com o nicho facial. E eles toparam essa oportunidade, abriram a primeira unidade da Botostetic lá em João Pessoa, na Paraíba, e essa unidade foi um sucesso. Rapidamente, eles viram que o modelo de negócio criado era um modelo que poderia ser replicável e expandido pra outras unidades. E por que que a Botostetic é diferente de outros negócios de estética e é diferente de outros negócios de Botox? Qual é o principal diferencial de vocês? Eu vi, inicialmente, desculpa até já adiantar, que a estrutura é um diferencial incrível. Fiquei muito surpreso com o tamanho do espaço, com a imponência do espaço. Esse é um dos pilares de diferenciação de vocês? Sim. A gente disse que a Botostetic tem três grandes diferenciais. O primeiro é a estrutura. A estrutura é muito bonita, organizada, imponente. As pessoas gostam de estar nos ambientes da Botostetic. Segundo é a experiência de compra. O cliente não vem aqui só pra fazer o procedimento. Ele vem aqui pra vivenciar um momento de beleza. E através de todos esses ambientes, ele consegue ter essa vivência. Esse ambiente aqui, por exemplo, esse aqui, um ambiente gigante, é uma sala de espera. É uma sala de espera. E aqui ele pode desfrutar do Wi-Fi, tirar uma foto no balanço, ou quem sabe experimentar uma bebida quente, uma bebida gelada, comer um snack. Além disso, um outro diferencial da Botostetic é o preço compatível do mercado. Imagina que você pode fazer o seu procedimento com um preço muito comparável com o que está sendo feito aqui na cidade. E qual é o ticket médio de vocês? Só pra gente poder ter uma noção. Hoje, o ticket médio da rede Botostetic é de R$ 1.580,00 por cliente. Muito legal, cara. Ou seja, se você faturar R$ 250.000, que é o faturamento médio, há um ticket médio de R$ 1.500,00 e a gente está falando aí na casa dos 200, 300 clientes por mês girando numa loja. Exatamente. Em torno de 200 clientes girando numa loja. E com esse resultado de R$ 250.000,00, uma lucratividade que pode bater 26%, a gente está falando também de R$ 65.000,00 no bolso. Não, cara. Bastante coisa. E vamos falar agora do histórico. Minha primeira loja abriu em João Pessoa. Já foi um sucesso. O que é o sucesso, assim, a satisfação do cliente, a reverberação em mídia? É, de fato, um faturamento chegando muito rápido. E dali, pra vocês chegaram onde você chegou hoje, que já é uma franquia formatada, já tem cinco unidades, se não me engano, já é funcionando, e algumas franquias vendidas. Como é que vocês conseguiram crescer tão rapidamente, com uma estrutura tão profissional, tão pronta? O segredo do crescimento da Botoestetica está na qualidade e no investimento que a gente faz para o suporte da marca. A gente tem uma equipe formada, experiente em franquias, que presta todo o suporte desde o momento da venda da franquia, até depois, quando você já abriu a sua unidade. O suporte de implantação é de primeira linha, são pessoas experientes em clínicas. Depois a gente faz um suporte de administração, você entra para a franquia e passa por um programa de formação de gestores. As suas dez primeiras semanas, nós vamos te instruir para que você saiba sobre estoque, compras, pessoas, fechamento de mês. Você vai sair ali um gestor de clínica de estética. Depois disso, a gente mantém um contato mensal com você, além das visitas periódicas da franqueadora. Perfeito. E esses números, tanto da primeira unidade quanto das outras, o que você pode passar para a gente? Sei lá, primeiro mês de faturamento, payback médio. Como é que as unidades estão rodando hoje? As unidades que já estão maduras, com mais de um ano ou aproximando um ano, faturam em média R$ 250 mil. Já as unidades novas, quando a gente inaugura, ela vai faturar em torno de R$ 170 mil. Já no primeiro mês? Já no primeiro mês. Isso significa que você consegue atingir o ponto de equilíbrio e ainda sobra dinheiro no caixa. Cara, mas não é normal você, no primeiro mês de operação, de um ponto novo, de um negócio novo, você já chegar ao faturamento acima do ponto de equilíbrio, que a gente chama de break-even. Por que você acredita que o primeiro mês da franquia de vocês já entra já com bom? É alguma ação de marketing que vocês fazem? É um mercado realmente que está com demanda reprimida? O que acontece? É uma série de fatores. Primeiro é a estrutura, o preço e a experiência de compra. Depois é todo o esforço de marketing. A gente já tem uma equipe de marketing que trabalha conosco há muito tempo e eles são os responsáveis por mostrar a bota estética para a cidade onde a gente chega. A gente tem estratégia digital, a gente tem estratégia local. Isso faz com que os clientes conheçam a gente e queiram vir para experimentar todo esse ambiente. Então, uma parte do nosso segredo de sucesso é isso. É muita dedicação para que o negócio funcione. Marlon, a gente está aqui nessa sala de avaliação, né? Certo. Explica para a gente como funciona todo esse atendimento que é um dos diferenciais da bota estética e os serviços que no final desse atendimento vocês oferecem, os serviços que hoje são os mais demandados pelo mercado. Primeiro, o cliente, quando ele conhece a bota estética e já nas redes sociais, ele vê que é uma marca muito imponente. Está sempre ativa, mostrando ótimos resultados. Afinal de contas, é isso que ele está buscando quando ele vai até uma clínica estética. Quando ele chega na clínica e ele vê uma fachada imponente como a nossa, ele tem a certeza de que ele escolheu um lugar excelente para fazer os procedimentos. Já na recepção, Rafa, ele se depara com temperatura específica, som ambiente, luzes diferenciadas, tudo isso para que aquele clima intimista e de beleza seja ressaltado nele. Logo depois, ele é conduzido por diversos outros ambientes. Ele vai para uma sala de espera para desfrutar do Wi-Fi, ele pode aproveitar para tirar uma foto no balanço, se ele preferir, ainda tem uma bebida quente, uma bebida gelada, um snack para ele aproveitar enquanto espera. Depois disso, ele vem para cá, para essa sala de avaliação. Aqui a gente fala de beleza, é aqui onde a gente vai pensar o que é preciso para que ele se torne a pessoa que ele deseja ser. Sem falar de preço ainda, né? Sem falar de preço. Só de sonho. É tudo muito pensado. Aqui é o sonho de beleza e depois de um outro momento, em um outro ambiente, a gente vai organizar esse sonho em um plano financeiro. É dessa forma que a gente tem atingido o ticket médio de R$ 1.580. E não termina por aí. No momento que ele fecha o negócio conosco e ele vai fazer o procedimento, eu levo ele para uma sala de pré-atendimento. Eu trago de novo ele para uma sala de atendimento. E quando ele vai embora, a gente não se desconecta. A gente continua o nosso trabalho fazendo um pós-venda muito atraente. Então esse ciclo de atendimento gera uma experiência que você não encontra em qualquer lugar. E toda essa experiência de atendimento gera aquele sentimento de reciprocidade, né? De, pô, eu estou sendo tão bem atendido, estou sendo tão bem acolhido, que eu preciso gastar, né? Eu preciso pagar. Exatamente. E esse é um dos segredos de sucesso do nosso negócio. A gente acolhe muito bem o cliente e ele se sente em um lugar onde ele pode confiar. É aqui onde ele vai fazer o procedimento estético dele e ele compra da Botoestetic. Muito bom. Agora falando de procedimento estético, quais são os serviços que vocês oferecem aqui dentro? Assim, a Botoestetic trabalha com procedimentos da face e do pescoço. A gente tem o Botox, os preenchimentos faciais, a gente tem diversos protocolos de pele. Inclusive, a Botoestetic foi pioneira em diversos procedimentos no mundo da franquia. O ano passado, por exemplo, nós fomos a primeira franquia a ter o ultrassom microfocado, a ter os protocolos de melasma, bichectomia, protocolos de pele. E esse ano, já em janeiro, a gente lançou, como sendo a primeira franquia, a ter o lifting facial, que é um conjunto de técnicas para que a pessoa faça o rejuvenescimento da face. Então, como eu disse, ultrassom microfocado, bichectomia, protocolos de pele, microagulhamento, bioestimuladores de colágeno e os famosos preenchedores e o Botox. Legal. E de todos esses, qual é o que mais vende? O que a galera mais procura? Tem algum que é o campeão de vendas? O Botox e os preenchimentos são os queridinhos do momento. Representa quanto do faturamento? Em torno de 40% do que a gente fatura está nesse nicho. Já o restante são outros procedimentos muito rentáveis para o negócio. Legal, Marlon. Agora, falando dessa oportunidade que eu acho que a galera está esperando até agora, que é de se transformar num franqueado sócio investidor que dê para botar mil reais, dez mil reais, numa operação da Botoestetic. Conta para a gente que oportunidade é essa e quais são os modelos de negócios que existem dentro da Botoestetic. Essa é uma grande oportunidade. A Botoestetic se uniu com a Imo Investimentos para a abertura de uma franquia lá na cidade de Caruaru, no Agreste de Pernambuco. A gente escolheu essa cidade pelo potencial incrível que ela tem. Essa é uma cidade, Rafa, que atrai outras 150 cidades quando o assunto é beleza e saúde. Potencial econômico muito grande. Potencial enorme. E é pensando nisso, em trazer resultado para quem investe, que a gente decidiu colocar uma Botoestetic lá. Essa oportunidade está sendo oferecida na plataforma da Imo Investimentos e você pode investir a partir de mil reais. Mas investir a partir de mil reais é só um começo. Hoje eu tenho pessoas que estão investindo cinco, dez, sessenta mil reais. Tudo isso pensando no retorno desse investimento. Quem investe na plataforma da Imo, na oferta da Botoestetic, hoje tem uma rentabilidade-alvo de 28,4% ao ano. Então, com esse investimento, você a cada três meses vai receber remunerações variáveis e poder utilizar esse dinheiro como você quiser. Uma grande vantagem de investir na Botoestetic é que esse contrato de investimento com a Imo é de cinco anos, você recebe a cada três meses essas rentabilidades. E lá no final, quando fechar os cinco anos, você escolhe. Você quer continuar sendo sócio da Botoestetic ou quer pegar aqueles mesmos mil reais do início e utilizar para outro investimento? Legal, muito legal. Na prática, ele vira um sócio investidor com cota, com participação do negócio, mas sem o lado, as obrigações, o lado negativo. Então, vamos supor, numa catástrofe, essa operação não seja operação lucrativa, os sócios tenham que aportar, esses sócios, através da Imo, que estão aportando nesse financiamento coletivo, não vão precisar fazer esse aporte extra, ou seja, não vão assumir o prejuízo da operação. Esse prejuízo é da Botoestetic. Então, é uma responsabilidade nossa. Mas é você que sempre sonhou em abrir uma franquia, uma franquia de estética facial, mas não tem o conhecimento necessário para uma franquia, ou não gosta de operar uma franquia, essa é uma grande oportunidade. É a solução incrível. A Imo junta isso. Quem sonha em ter uma franquia, mas não quer a preocupação de operar o negócio. Excelente. E para finalizar, quem é que vai ser o operador? Quem é que vai estar tocando aquela unidade para dar realmente o respaldo para esses sócios que vão estar entrando, dando todo esse capital para a unidade? O comprometimento é todo nosso. Quem vai operar essa unidade de Caruaru somos nós mesmos, a franqueadora. Então, todo o nosso conhecimento acumulado em todas as nossas unidades já funcionando e nas unidades que estão por abrir, a gente vai aplicar nessa unidade que você pode investir. Muito bom, Marlon. Cara, foi um prazer. Prazer em conhecer, prazer em conhecer a Botoestetic. Fiquei muito surpreso com a estrutura, encantado com o ambiente. Tenho certeza que essa captação através da Imo vai ser um sucesso. Vou entrar como investidor. Obrigado. E espero que vocês entrem também, gente. Vamos embora porque o negócio é bom. Se nesse momento você ficou interessado em investir na Botoestetic através da Imo, vou te dizer um negócio. O link está na descrição desse vídeo para você acessar a página que tem todas as informações dessa oferta. Lá você também pode tirar dúvidas diretamente com a pessoa no chat, tá bom? Agora corre, sabe por quê? A qualquer momento, essa oferta pode acabar. Vamos nessa. Quer se transformar no meu sócio? Corre e tamo junto. Te encontro no próximo vídeo player. Woo!